Você acha que o Atlético, se tivesse acordado antes, a vaga teria vindo mais fácil? Foi uma vaga, como diz nosso Paulo Madri, culposa, né? Porque o Atlético parece que a vaga caiu mais no colo dele que tudo. São Paulo hoje também quis reagir, o Fortaleza conseguiu uma vaga mesmo tendo sido campeonato boa parte. Agora, se o Atlético tivesse jogado mais sério, pelo menos no segundo turno, principalmente em casa, essa vaga teria vindo mais fácil? Ah, seguramente. O Atlético passou 17 rodadas na sétima posição do campeonato. E isso realmente dá essa ideia de que a vaga caiu no colo do Atlético. Foi um ano de muitos erros, Pedro. E agora fica difícil apontar quem é o mais ou menos responsável, mas foi uma série de erros. O Atlético errou quando fez a troca no comando técnico, quando trouxe o Turco, quando refez a troca com a volta do Cuca. E aí fica-se, nesse momento, tentando encontrar qual é o responsável, ou quais são os responsáveis ou os motivos para que isso tenha acontecido. Claro que se o Atlético tivesse mantido esse padrão, e aí vamos pegar o jogo do Cuiabá, apenas como exemplo, que eu até acho que o Cuiabá não seja referência da temporada, mas a gente viu o Atlético com um comprometimento, com uma vontade diferente. Aquela bronca, até brinquei com o Cuca na coletiva, aquela bronca do Botafogo, acordou, serviu para dar um sacolejo nos caras. A impressão que eu tive foi essa. E o Atlético foi para essa última rodada muito pressionado, porque precisava de pelo menos um ponto. Venceu o Corinthians, mas foi um jogo, assim, também bem burocrático, né? Quem assistiu o jogo, acho que pode perceber isso. O Vargas se recuperou nessa reta final. Talvez, se ele tivesse sido bem aproveitado durante o ano, o Atlético poderia estar num outro momento na competição, brigando até por coisas melhores, porque colocações também quer dizer dinheiro em caixa. Isso faz falta para qualquer clube. Então, acho que o Atlético termina a temporada melancolicamente, com públicos menores do que poderia ter no Mineirão. Isso foi um problema também para o Atlético. Isso tudo impacta em planejamento. E essas quatro datas extras que vai ter o Atlético agora de pré-libertadores, elas comprometem o planejamento, Pedro. Isso aí a diretoria já admitiu, inclusive, não é o ideal. Mas é o que pôde, é o que foi possível. E agora é celebrar, é comemorar. O Galo está sim na Copa Libertadores. Agora, Adilson, o Jorge Miranda de Contagem também mandou um abraço para você, está feliz com a vitória do Atlético, com essa classificação. O que para o América seria um sucesso, para o Atlético pode ser considerado um fracasso com todo o investimento, né? É, porque a temporada de 2021 para o Atlético foi uma temporada sensacional, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, saiu para a equipe do Palmeiras naquele jogo do gol qualificado, né? Que hoje já não tem mais. Eu vejo que algumas coisas foram erradas. Aí, você tem que também colocar a Copa no técnico Cuca. Por quê? Na virada do ano passado, fica, não fica, aquela coisa toda, pá. E aí, quando vai buscar, busca-se o Turco Mohamed, né? Aí, e não deu tão certo. Apesar da pontuação que ele deixou para o Atlético, foi uma pontuação até boa, que ajudou, agora o Atlético chegar na Libertadores. Eu vejo que o Atlético tem tudo para voltar a estar nos trilhos o ano que vem, mas vai depender muito de quem será o seu treinador. E um abraço para o Jorge aí, que acompanha sempre o programa Meio de Campo.